Uma luz que nasce do Evangelho e entra no coração dos humildes. Palavra e mistério. Apresentação, Dom Messias dos Reis Silveira, Bispo da Diocese de Teófilo Ottoni, Minas Gerais. Querido irmão, querida irmã, hoje é dia 25 de fevereiro, sexta-feira. O tema do programa é a união no amor de Deus. Que o amor de Deus inunde seu coração em uma vida de comunhão fraterna, na solidariedade, no diálogo, na alegria e na paz. Apresentando as características dos novos comportamentos a serem vividos conforme o anúncio do Evangelho. Marcos, na leitura do Evangelho de hoje, no capítulo décimo, versículos de 1 a 12 aborda a questão da separação ou do divórcio de um casal. Jesus é um problema hoje muito presente da questão das separações matrimoniais, dos divórcios. Jesus é questionado por alguns fariseus sobre até onde ia o direito do homem de despedir sua mulher, alegando que o próprio Moisés lhes permitira tal direito. Em resposta, Jesus lhes diz, Foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés escreveu esse preceito. E referindo-se ao livro de Gênesis, Jesus continua, Para Jesus, a referência é o amor de Deus que se manifesta na criação. Deus criou o homem, criou a mulher, para uma união e igualdade no amor. A fala de Jesus remove o poder absoluto do marido sobre a mulher, característica da cultura do Antigo Testamento. Descartando assim o legalismo e o patriarcalismo, que viam a mulher como posse descartável do marido, Jesus remete ao projeto criador de Deus. A relação opressor e oprimido rompe a igualdade e gera divisão contra o projeto de Deus. Deus une o casal pelos laços da compreensão, da acolhida e do perdão. Compreende-se assim que o fundamento da união do casal é o amor e a misericórdia em vista da felicidade de cada um e dos dois e da harmonia no lar. A união feliz é fonte de alegria e vida. O homem e a mulher, unidos em casamento, reproduzem o amor criador de Deus. A criação é obra do amor de Deus e este amor deve prevalecer na união do homem e da mulher. O projeto criador de Deus é elevar a humanidade à plenitude do amor. Deus criou-nos para viver o amor transformador na diversidade dos compromissos em um mundo complexo e carente. A união da carne só subsiste se houver amor. E todo amor vem de Deus. Não a lei, mas o amor e a felicidade são os critérios fundamentais para Deus. Que o amor seja pleno em sua família e transbordante para a comunhão com todos os filhos de Deus. Amados irmãos e irmãs, o programa está chegando ao final. Espero poder encontrá-los no próximo programa. Fiquem em paz e com a bênção do Senhor nosso Deus. Ó Deus, fazei que o vosso povo se volte para vós de todo o coração. Pois se o protegeis, mesmo quando erra, com mais amor o guardais quando vos serve. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.